Vou te contar Outros já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamentário é o mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amor É tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho Pra te dar Pensou assim, eu apresentei É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Enquanto a noite final se envolveu É impossível ser feliz sozinho Primeira vez na cidade Da segunda o país eternidade Agora já sei Da onda que cerca o mar E das estrelas esquecemos De contar É impossível ser feliz sozinho 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 É impossível ser feliz sozinho